Os mineiros podem solicitar a emissão de segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito pelo celular, sem a necessidade de se deslocar até um cartório ou a uma unidade presencial. O serviço está disponível no MG App, aplicativo oficial do governo de Minas, que reúne diversos serviços públicos para facilitar a vida dos cidadãos. O MG App e o portal cidadão.mg.gov.br também disponibilizam o serviço de pré-registro de nascimento, permitindo que os responsáveis antecipem o cadastro da criança antes do parto. Além de fazer a solicitação do documento sem sair de casa, o solicitante também pode optar por recebê-lo em domicílio ou escolher um cartório mais próximo para fazer a retirada. O solicitante pode optar por receber o documento em casa e buscar a certidão no cartório, caso opte por receber em casa a uma taxa de entrega. Todos os valores são informados no próprio aplicativo, assim como a geração do boleto para pagamento.